Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo, hein? Quanto tempo que eu não faço vídeo, mas eu não esqueci que tem que fazer vídeos. Pessoal, quero mostrar rapidinho aqui para vocês, essa fontezinha aqui, na verdade, essa aqui é só uma cascatinha, a fonte está lá dentro, a água passa aqui por baixo, eu tirei essa estrutura aqui para ver como é que era essa parte aqui interna, em cima ficava essa estrutura aqui, tipo um castelinho. E daí cai na piscina e segue lá para frente. Interessante que tem uma tubulação bem antiga, cabe aqui o braço, água fresquinha direto da fonte e tem uma boa pressão. Quero mostrar uma curiosidade para vocês, olha a cachorrinha mancando ali, estamos tratando dela também. Nossa, a tubulação aqui pessoal, tive uma ideia de colocar aqui em cima e dentro desse buraco, olha só. Encaixa aqui e daqui a pouco o nível sobe. Vai subindo, olha só que legal. A pressão vai aumentando, até formar esse desenho aí, olha só. Vai aumentar mais ainda. Dá para tomar água diretamente desse tubo. Aí, olha só. Ele forma uma espécie de cúpula. Bom. Bem interessante. Esteticamente fica bonito. Ele cai dentro dessa vala aqui e cai diretamente na piscina, né? Achei bacana mostrar para vocês. É uma coisa bem simples, né? Tubulação de 100, 100mm, com luva, 100mm com luva em cima e uma embaixo para encaixar. E fica desse jeito, ela forma a pressão, ela forma a cúpula. O desenho fica bem bonito. Esquece de curtir o vídeo pessoal, se inscrever no canal, compartilhar, comentar, que ajuda bastante. Tem as doações também, quem quiser, puder, ajuda muito a eu comprar materiais aqui de gravação e mostrar outros lugares para vocês também e outras curiosidades. Obrigado pessoal, até o próximo vídeo.